Inclusive uma coisa que eu queria te perguntar, outra polêmica, porque veio aqui o Jokes semana passada e os caras falaram dessa história e eu não tinha a menor ideia. E ontem o Delio estava aqui também, o Delio McNamara, e eu também não tinha a menor ideia, eu tinha a ideia, mas eu esqueci completamente de perguntar pra ele. Só que o bizarro é você estar aqui toda semana, tem esse programa aqui do Hora Extra que é só pra falar isso, você deixou passar uma história dessa, que você citou agora o Andy do Barbixas, você foi expulso do Barbixas, você não foi bem-vindo num comedy club, o que aconteceu? Porque falaram que foi uma coisa bizarra, tensa, polêmica, o que aconteceu? Pode tirar a música. Estávamos fazendo risadaria, aí eu e o Delio no elenco, e aí a gente fez o nosso show e logo na sequência ia ter o show do Rassum, a gente queria ficar pra assistir o show do Rassum. A produção do risadaria foi perfeita com a gente, não tem o que reclamar. Do risadaria. Do risadaria foi de 100%. Essa frase é a primeira vez, hein? Pois é. Não tem o que reclamar do risadaria, acho que é a primeira vez que alguém fala essa frase. Veio surpreendendo, o risadaria, e aí, primeira vez que eu fiz o risadaria, inclusive, foi bem legal, tava cheio pra um sábado, seis horas da tarde, foi o show. O horário, depois às oito ia ser o do Rassum. E a gente quis ficar pra ver o do Rassum. O solo do Rassum. O solo do Rassum, a gente ia ficar metade do show e depois a gente ia pra outro show, gente, um show depois. Aí ficamos, a gente pediu pro pessoal do risadaria, eles falaram, não, vamos ver com a casa. Aí a casa, ó, eles liberaram. Já é bizarro, mas tá ali, comediante, já fez o show, quer ver o colega fazer o show, porra. Sim. Aí a gente esperou, eles falaram, não, tem uma mesa pra vocês. A gerente da casa falou, tem uma mesa pra vocês. É a hora que eu fui. A Joyce de hoje. Eu não sei. Tem uma Joyce agora lá? Não, não sei, acho que não. Aí a hora que eu fui, a mesa, ela me mostrou a mesa, a gerente da casa me mostrou a mesa, eu fui colocar minha mochila, aí o dono da casa lá, é o Jóca, né? O Jóca. Ele falou, não, não sentem não, que a casa tá lotada, então vai ficar, vai sentar a gente aí. Eu falei, então tá. Descursou. Eu falei, beleza. Aí ele falou, fica ali no canto. Aí a gente ficou no canto lá, esperando... Ter um espacinho pra sentar. Ter um espacinho pra sentar. Aí o Rassun começou o show e tal, começou. Já tinha uns 10 minutos de show, a gente ficou em pé e ninguém sentou na mesa. Aí a gente tava lá naquela porta que entra, aquela entrada do público. Aí tinha uns 10 minutos, tava eu e o Delo lá em pé, assim, assistindo e tal. Aí ele chegou e falou assim, não fica parado aí também, não? Que aí é a passagem de gente, das pessoas. Então vocês ficam no canto, ficam lá naquele canto lá. E aí a gente ficou de um lado pro outro, sendo... Aí a gente pegou e falou assim, ah... E a mesa lá. E a mesa lá. Aí o Delo falou, não, vamos embora. Não precisa não, então a gente tá de boa. Vocês ficaram sentido, ficaram magoados. Vamos embora. Ficaram magoadinhos. Porque eu... Não, eu não fiquei não. Ficou, foram embora. Deixaram de ver o show que vocês queriam ver. Sim, mesmo. Porque ficaram magoadinhos. Não, mas é porque a gente acabou de fazer um show na casa, né? A gente queria, pelo menos, ficar... Ter uma cadeira pra poder sentar, assistir um colega. Eu sou fã do Rassum pra caralho. Então, pelo menos assisti um pouco ali. E a gente meio que foi ficando escanteado, né? Foi jogando a gente pra um lado e pro outro. Assim, não deram nenhuma importância pra gente. Falou assim, não, vai ficando aí, vai ficando aqui, vai ficando ali. Vai ficando a colar. E até que a gente falou... Depois, numa outra oportunidade, a gente assistiu o Rassum. Vamos embora. Ficaram chateados. Vamos pro outro show. Eu fiquei chateado, cara. Ficaram putos, ficaram magoados. Tocaram na ferida, né? Não deixaram... Mexeram no ego do comediante. Você acha que é ego? Lógico que é ego. Se você é fã do Rassum, você assistiria... Eu assistiria de qualquer canto. Se eu sou fã mesmo, eu tenho toda essa vontade, como vocês falaram, de assistir o Rassum. Eu acho que o Joca, o dono do Barbixas... Barbixas ou Comedians, que chama? Barbixas. Tá muito correto. Vocês querem assistir? Se fosse fã mesmo, ia lá na bilheteria e comprava ingresso. Primeira coisa. Tá bom. Pra assistir o Rassum. É verdade. É isso que um fã, um verdadeiro fã faria, porque o senhor ganhou muita grana com a Bruna esse mês aí. Ganhei. Era só ir lá e comprar ingresso. Então, mas acontece, não tem como eu voltar, porque o dinheiro vem só agora. Aí foi há três meses atrás, entendeu? Cara, faz tempo que você só contou isso agora. É, mas é porque eu não fiquei tão sentindo, igual o Delio ficou. O Delio ficou puto. O Delio fez stories. É mesmo? Fez, porra. Ah, o Delio não pisa mais lá, então. Não sei. Nem lá, nem no Facebook. Se chamarem pra você fazer show. Eu faço. Você é uma vagabunda mesmo. Uma vagabunda. Então tá aí, a treta com o comediante é expulso de Comedy Club. Comediantes são expulsos do show do... Do Rassum. Do Rassum. Isso. Esse é o corte. Esse é o corte.